Música Nesta oportunidade gostaria de deixar para a meditação de todos que estão assistindo este vídeo para todos os seguidores a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para cada um que Deus continue os abençoando Gostaria de estar citando um versículo que está escrito no Evangelho de João Evangelho de João capítulo 1 e versículo 1 que diz o seguinte No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Esta expressão no princípio nos faz lembrar de Gênesis capítulo 1 e versículo 1 que diz No princípio criou Deus os céus e a terra João utiliza esta mesma expressão do livro do Gênesis Ele também apresenta Jesus como o verbo, ou seja, a palavra João começa seu Evangelho denominando Jesus o verbo do original Logos Mediante este título de Cristo João apresenta como a palavra de Deus personificada e declara que nestes poucos dias Deus nos falou através do Filho Um versículo para corroborar esta afirmativa está em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 Vou estar também citando Hebreus capítulo 1 e versículo 1 para também fazer um paralelo nesta noite com esta palavra Deixe-me ver aqui Deixe-me ver aqui Hebreus Epístola aos Hebreus capítulo 1 e versículo 1 Hebreus capítulo 1 e versículo 1 Hebreus capítulo 1 e versículo 1 e versículo 1 e versículo 1 A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus enviou profetas para estarem profetizando a vinda do Filho de Deus. Nós podemos mencionar o profeta que é intitulado de profeta messiânico, o profeta Isaías, onde nós vamos ver o capítulo 53 de Isaías, bastante conhecido da igreja, Isaías 53. Hoje eu não preparei esforço, estou falando aqui de mente mesmo. Isaías 53, a partir do versículo 2, que diz porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza ouvíamos para que o desejasse. Este versículo está dando ênfase à pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para concluir, meus amados irmãos e queridos seguidores, a Bíblia é cristocêntrica. Jesus aparece no livro do Gênesis de forma simbólica, de forma figurada. Ele aparece no Êxodo, em Deuteronômio, em Levítico e assim por diante. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Ele é o Senhor e Salvador, como sempre eu gosto de mencionar os títulos. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Príncipe da Paz, Aleluias, é a raiz de Gessé, glorificado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, que nós continuamos seguindo a Cristo, como o apóstolo João falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Aleluias. Para quem está com fome espiritual, Ele disse, eu sou o pão da vida, Aleluias. Aleluias, para quem está nas trevas, Ele é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 2. E quem me segue não anda em trevas, glorificado seja o nome de Jesus. Veja o sorriso no meu rosto, sinto-me feliz, Aleluias, Glória a Deus. Eu sinto-me alegre em falar isso para você, que Jesus, Ele é a luz para a tua vida. Você que está perdido, sem rumo, Jesus, Ele é o caminho, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele te ama, Aleluia. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Basta que você dê apenas um passo para Ele. Basta que você se arrependa de todos os seus pecados e comece a viver em novidade de vida. Amém? Então, eu agradeço a Deus por mais uma rica e honrosa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.